Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. O programa tá super bacana e eu vou começando hoje, ó, gente, com a Nala. Todo mundo já conhece a Nala, porque ela é seguida, está comigo aqui no programa. E hoje ela veio gravar comigo, pra eu poder falar um pouquinho da história da Nala pra vocês. A Nala é uma cachorra que foi adotada, tá? E ela sempre, ela veio com muito medo, medo de barulhos, medo do barulhinho do fogão, medo de trovão. Qualquer barulho diferente que ela ouve, ela fica com medo. Apesar desse porte aqui, ela é muito medrosa. Mas graças ao carinho e a competência da equipe da Bicho Mania, em especial a doutora Andréia, A Nala, ela conseguiu superar esses medos e hoje ela é tranquila, saudável, feliz. Ela vai correndo pra Bicho Mania, mesmo quando tá chovendo e com trovoadas, ela vai pra lá pra tomar banho com a maior tranquilidade. E eu acho que isso, pra gente que tem esses bichinhos que nos fazem tão felizes, não tem dinheiro que pague, não é? A Bicho Mania, ela fica ali na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. E ela cuida tanto da saúde quanto da estética da Nala. E a Nala tá aqui, ó, bem saudável. Levanta a Nala pra mostrar pra eles como tu é linda. Vem cá, levanta. Eu acho que ela não quer levantar, ela tá muito tranquila aqui. Mas a Nala é cheia de vida e cheia de alegria. E é isso que importa pra gente. O programa está recém começando, então não saiam daí.